E aí, pessoal, beleza? Se o vídeo cair, é mais um vídeo de play e demonstração também, né? Tô aqui com o Naruto. O Naruto do Boruto, de Shopee, Spider. Pra quem não sabe ainda, como eu faço o Zé aqui, acho que é legal. Meu filho me encheu a situação pra comprar, eu queria melhorar comigo, né? Se é o terceiro, eu vou querer melhorar pra comprar pra melhorar comigo. Então, é muito belo que eu tenho visto, né? Agora, a minha agora, agora, nós vamos lá. Então, o que é o personagem que o pessoal joga? Eu não sabia que eu tinha decidido nenhum preço. Eu gostaria muito bem. Eu não aguento essa mão, eu não vou beber por aqui. Eu não aguento isso que vá. Eu acho que vai ter me docinho, tá aí, tá antes que eu ia fazer pra mim. Eu queria usar a coisa que eu não vi, não dá pra você, né, mano? Tá aqui, tô bem aqui. Eu gostava um pouco do jogo, né? Aqui é a biblioteca, tá aqui, não sei se faz algumas coisas. Seleciona o mestre aí e vê. Aqui também é português, tá, pessoal, o jogo. Aqui, como eu já tinha falado, aqui você seleciona os mestres que você quer upar, é assim, essa quantidade de estrelas cinza que vocês estão vendo, assim que ela completar o último, ela ficar em azul, depois de azul ela ficar dourada, aí depois ela não enche mais, e aí você já completou todo o... A gente já aprende o Shinobi, né, os Jujutsu, desculpa se eu estiver falando errado, não é difícil, quando japonês, japonês é muito complicadinho, mas é isso aí, que são as habilidades dos personagens, né, bom, aqui eu já assisti o Naruto, sabe por favor, eu já assisti muito pouco, né, só com os caputários do começo, o filho já assistiu quase todos os episódios de Naruto, já assistiu Shiboru, tá lá o nome, é um nome esquisito aí, me ajude, por favor, mas é isso aí, aí o próximo livro eu vou estar aprendendo o estilo fogo, dança explosiva, bom, não falei o nome do personagem que eu estou aprendendo, né, eu estou aprendendo o fogo pelo Kuchira, aí o próximo estilo fogo, dança explosiva, depois eu vou usar o zweite fogo, a liberação em Nova Cintia, como cabelo do outro que é o que é o cara que é o que é o cara que é o cara, que é o que a característica, tem até três treninhas aqui que a seca, tem um solo agora, ai não, o pessoal aqui é dourada mesmo, De cinza vai para a dourada, não tem azul, não é azul, essa copa eu falei, que eu falei errado, isso eu tirei A gente deu uma mentira na cor esse dia, e eu tenho mudado o próprio as características, e eu consegui ver que fosse azul A cinza é de cinza dourada, e pronto, acabou Pode ver aqui que é o ultimo, né? Outro e matiz Que acabou, e depois de lhe do campo, antes de lhe do azuleiro, por isso que é só o ensino, né? Operação de inovação ninja, cabelo óbito Escada de um... Numobuco Se lhe dar operação de inovação, vamos dizer que é o objeto ninja de óbito De óbito, oubito, oubito, sei lá um pouco Esse personagem é um... Isso, é isso aí Então vamos fazer aqui no que o meu especial mestre Mas aí, você tem que comprar alguma coisa na loja, você clica aqui, você clica lá, você clica lá, você clica lá, você clica lá em outra página Certo? E eu vou fazer aqui, senão vai... Depois desse, tem... Só o que você quiser... Tem jogadores Não pode usar Jesus Tem jogadores No segundo tempo Tem o tempendo Tem tem quem? Que... Que se liga... Você clica E só vaiagnar Você clica Então eu pus o Shinobi, vender, comprar, você vai lá para a loja, pregaminho da Luz da Lua, os programas especiais. É um jogo de cheat muito bacana, assim, muito legal, eu gostei. Como eu já falei, a cheat não tem como eu hackear melhor ainda, dá para despegar na raça, então, outros players é, e aprender também. Bem-vindos! Bem-vindos! E aí... E aí... E aí... Opa, tá, pessoal, tá demorando um pouco porque eu tô gravado. Tá, eu tô falando disso, tá acessando tudo no HD. E aí... Aqui é mudar aqui para a make de batalha, né, se eu botar aqui, ó, aí você pode escolher o ataque, longa distância, defesa e cura. E hoje eu vi o cura dela, o cura dela, o cura dela, eu acredito com a... Com a mestra... Mais som dela. Depois eu mostro para vocês lá. Tem defesa, longa distância, ataque... Aí depende do personagem que vocês tiverem o plano, né. Aqui vocês falem as roupas. Aqui, ah, lembrei, a Tsunade. Eu, a cura, aprendi com a Tsunade, né. É uma das primeiras, uma das primeiras mestras aqui do jogo que eu resolvi upar a minha personagem. As habilidades eram do Shinodo. Isso aí. Aí tem outras roupas, como o bonequinho de neve, tem... Aí tem a avaliação de cada um, né, tem a... Tem de... Acho que tem de C até... Até SS. Não sei, exclusivamente. Mas não é o que vocês acham aqui. A minha preferida é essa aqui. E a Tsunade eu já andei usando. Não tô nem mais me empanando. E é isso. A Tsunade é um sapo, né. Você ganha logo de cara quando começa a jogar. Uma coisa assim. Vocês podem ver que eu ganhei. Peguei uma época boa e acabei ganhando. Essa roupa é muito boa. Dá bastante habilidade. Mas eu não gosto muito dela, não. Porque... É, né. Meia barra... Meia barra... Deixa a minha personagem levar aí. Minha personagem é turmina, né. Eu não achei que precaria é legal. Mas o cara me deu gosto. Ahn... Bom, eu tô usando a cura, né. Por enquanto. Acho que eu já vou deixar na... Defesa. A defesa eu tô com... Selecionar aí como foi daqui. E aí... Dráado. Dráado. Dráado��도. Dráado... O que é isso? Vamos chamar o nome do sangue do velho aqui Isso aí, eu já sei que perotidão aí É só tequila Tequila, vem aí Tequila, vem aí Tequila, vem aí Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu pegar uma letra B. Eu vou colocar a expressão T aqui mais fácil. Vou colocar aqui. Tem ponto. Ou. Gamakishi. Gamakishi. Maravilha. Beleza. Tô muito sorte hoje, pessoal. Só de seguindo pra começar a luta. Vamos nessa batalha. Maravilha. Pessoal, desculpa aí se meu áudio aqui estiver um pouco baixo da fala, tá bom? Não tive tempo de... Não tive tempo de... Não tive tempo de... E aí... Não tive tempo de... E aí... Oh, isso funciona... Ele está fazendo o red, está bem... Ok, vamos lá... O que é isso? 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 O que é isso?